Pessoal, vocês conhecem caxi? Geralmente, a gente é mais comum caxi redondo, né? Eu tenho desse comprido, eu sei que em alguns lugares do Brasil ele leva outro nome, é conhecido com outro nome. Então, me conte aí nos comentários como é conhecido na região de vocês. A semente desse caxi eu ganhei da minha amiga Lu, do canal Sabores da Semente. Faz algum tempo já fizemos um curso juntas e ela me deu sementes desse caxi e todo ano ele produz. Eu gosto de colher ele nesse ponto aqui, mais verdinho, que ele vai crescendo, vai ficando arredondado, né? Eu gosto nesse ponto. Eu vou preparar uma deliciosa receitinha pra vocês. Eu vou limpar ele, descascar e picar em cubinhos. Olha as sementes dele. Eu vou retirar a casca e as sementes. Aqui estão alguns dos ingredientes do nosso estrogonofe de caxi. Aqui tá o nosso caxi picadinho, champignon fatiado, creme de leite, cheiro verde, cebola, alho e pimenta dedo de moça, ketchup e mostarda. Eu vou colocar um fio de óleo e vou dourar a nossa cebola, o alho e a pimenta dedo de moça. E vou acrescentar o nosso caxi. Eu vou escorrer essa água aqui, tá pessoal? Acrescentei o caxi, meia xicrinha de café, pessoal. Sabe essas xícaras pequenas de água, tá? Porque ele já é mole, já tem bastante água. Então é só meia xicrinha mesmo. Coloquei sal, tá? Acrescentei o ketchup e a mostarda. Agora já vai secar essa água aqui e eu vou entrar com o champignon. Acrescentei o champignon. Vou dar uma mexidinha, acrescentar o creme de leite, desligar e adicionar o cheiro verde. Prontinho nosso estrogonofe de caxi. Lembrando que tem que estar sequinho o fundo da panela pra adicionar o creme de leite, tá pessoal? Pra ficar bem cremoso e não talhar. Agora eu vou servir um pratinho pra vocês. Prontinho nosso estrogonofe de caxi. Prontinho nosso estrogonofe de caxi. Prontinho nosso estrogonofe de caxi. E aí E aí Amém.